E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 MotoTor novamente E estamos aqui para ver essa ninjinha aqui, foi acho que a segunda moto que nós mexemos aqui que voltou, tá? Por quê? Na verdade ela voltou já meio programada, que a gente já tinha visto esse problema Ela veio aqui só para trocar os fluidos de freio, né? Se vocês lembrarem do vídeo lá Se não lembrarem, pode assisti-lo, né? Tá só voltando o tempo aí, acho que uma semana atrás Trocamos fluido de freio, filtro de óleo e óleo só, tá? E depois que a gente trocou o óleo, que o motor aquece, acontece isso aqui, ó Não sei se vocês vão se escutar, ó Eu vou acelerar, ó, já fez Tic-tic-tic aqui, ó Na hora que eu vou dar a aceleradinha, na hora que eu fiz acelerar, ela vai fazer um barulhinho Acho que deu para ouvir, né? Então, esse é um barulho que não tinha e só aconteceu depois da troca de óleo Mas a gente só fez o quê? Só mexemos Trocamos filtros e colocamos um óleo novo, tá? Que óleo? Motul 5100 10W40, viscosidade 10W40, que é o recomendado pela Kabazaki O que a gente está achando que aconteceu aqui? Provavelmente, tensor de corrente de comando, tá? Deve estar com problema Diz que é normal, acontece em ninjinha E o que deve ocorrer? O porquê que aconteceu com a gente aqui? Provavelmente, o ex-dono O atual dono comprou recentemente essa moto Provavelmente, o ex-dono colocou um óleo mais grosso Justamente para camuflar esse barulho Fez um paliativo aí, né? Colocou um óleo mais grosso para disfarçar esse barulho Vender a moto, só que agora que fez a troca Com óleo novo, na viscosidade correta Tá apresentando esse barulho Então a gente vai desmontar aqui a carenagem A carenagem direita aqui E vamos mexer no tensor para ver se esse barulho persiste Se não se parar o barulho Então o problema é do tensor mesmo E a gente vai informar para o dono Para providenciar o conserto, a substituição ou não Vai depender dele Mas já vamos diagnosticar para ele E ver o que ele decidir fazer Mas quando a gente vai diagnosticar E um problema a menos não, né? Já vai estar esse de conhecimento do dono O problema E a gente vai fazer o que ele quiser fazer Ou desejar fazer Dentro do Que esteja dentro do plausível, né? Nada de absurdo De repente até mesmo colocar o óleo Ele até Até Fui a palavra agora Até pensou em colocar um óleo mais grosso novo Mas é um paliativo Mas A moto não é minha Não soube que eu vou pagar as despesas Então Quem manda é ele, né? Vamos prosseguir aqui A desmontagem O teste aqui E depois eu volto a informar Para vocês, tá? Então Até daqui a pouquinho E aí E aí